Começa mais uma temporada e a pergunta que não quer calar é Como é crescer as novas contratações e ver a bola rolando depois deste tempo de espera e de tantas especulações Depois, dependendo do desempenho da equipe, as cobranças ou os aplausos vão voltar com tudo Fica até complicado pra gente descrever a sensação de estar no meio desta festa na Bombonera É uma experiência única Hoje tudo começa do zero, a classificação do campeonato passado já não importa mais O que vale são os pontos somados a partir de agora Vai ser um campeonato de alto nível, todo mundo sabe Grandes jogos, grandes craques, novos nomes surgindo, viradas improváveis, grandes emoções, grandes polêmicas, debates Enfim, tudo aquilo que faz do futebol, tudo aquilo que a gente ama Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui Mandou a bola pra área Metida de bola ali pro companheiro Tem que abrir a jogada na esquerda Foi falta e o juiz está confirmando Vem o passe Olha lá o defensor, brincando de atacante Por cima, subiu Tentou a finalização de cabeça, mas errou Tentou o passe, será que alguém chega? A metida de bola Um passe milimétrico O Rosário Central foi bem, muito bem para terminar com o perigo Isso que é timing, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time Tentou ali por entre os adversários Ele pode ir pra linha de fundo ou então entrar na área E acaba arrumando a casa ali atrás Vai pro meio da área Desse jeito facilita pra defesa Olha aí, mais uma tentativa dentro da grande área Guerreira Esta é uma boa chance para o contra-ataque É só organizar Recebeu a bola Vem o passe Vai tanto Jogou Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr A medida de bola Que disposição, hein Passe pra frente Tentou o passe Será que alguém chega? Guerreira Passou por trás da defesa e recebeu a bola Chegou Chegando Mas o juiz não viu nada de mais Segue o jogo Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa Todo atrás Fechadinho Não deu um chute sequer a gol E o empate pelo visto é o que importa pra esse time No máximo Aqui ainda não há gols Rapita o árbitro e o segundo tempo começa Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Saiu a bola E ele recebe em boa posição na ponta Na tentativa de cruzamento A zaga coloca pra escanteio Cobraram o escanteio Curto demais Cruzamento de prima Foi por baixo Perigoso Pode ser o caminho pro time Ótimo cruzamento Uma boa conclusão Não sai o gol Mas o caminho A letra tá dada Saltou e tocou de cabeça Olha o perigo Olha o perigo É lateral A batida Maravilhosa defesa do goleiro O grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil Boa área ali atrás Lá vem a batida Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu Tem que ter muita petulância Prepotência Arrogância pra tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Tentou a bola enfiada Uma boa chance por ali O Rosário Central está com a defesa bem compactada E tem de estar, Milton Cada vez mais no futebol Você não pode deixar a brecha A frente e atrás E também entre as linhas É um jeito pra evitar gol Ah sim, sem dúvida Guerreira Tentou o companheiro mais adiantado Chegou e cortou Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes É, não foi aquele passe maravilhoso Que facilitou a defesa Abriu o jogo na frente Tentou achar espaço ali na ponta Vai mandar uma palavra E é gol Toda hora é maravilhosa pra fazer um gol Mas no finzinho Gol da vitória Não tem coisa melhor É outra lição de contra-gol Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo gol E o jogo ganha um novo personagem Será que ele vai ser decisivo? E o time sai na frente 1 a 0 O time tem de assimilar o golpe Mas tem que buscar o jogo Não tem tempo pra isso Armaram a jogada pela direita Agora tem que fazer chegar ali Na área Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Agora se caprichar nesse contra-ataque Vai ficar legal Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Lá vem a bola Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Bola enfiada entre a marcação Tentou ali por entre os adversários Ninguém precisa avisar Que tá acabando o jogo Dá pra ficar perdendo bola boba Assim lá na frente E o time retoma a posse de bola Rapidinho Mandou a bola pro ataque Ganhou essa com o corpo O juiz está parando o jogo Ele está marcando a falta E vai receber o cartão amarelo O time só precisa controlar o jogo até o fim Fim de partida É sempre importante começar avançando Algum comentário sobre a partida de hoje? Ainda é cedo pra falar de favoritismo Mas o início 100% Não tenho que reclamar Muito obrigado pelo carinho Pela atenção Pela sintonia Pela simpatia Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting Por ter me ajudado a fazer esta Ainda é cedo pra falar